Estamos saindo para a primeira caminhada com a nossa charrete Caramba, o que é isso, abelha? Você vai cair, abelha Rebeta, mutão, como é que vocês estão? Eu estou Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo E o vídeo de hoje, galerinha, está muito top Hoje vai ser o dia da primeira cavalgada com a nossa nova charrete Estava parado porque estava amamentando o nosso potrinho alazão Hoje vai voltar às ativas Nossa nova charrete está aqui, já está toda suja de poeira Por conta de ter trazido ela do caminho até aqui A gente vai colocar a bailarina na charrete nova pela primeira vez, tá bom? Vocês devem estar se perguntando, pô Pepe, o alazão vai na cavalgada? Não, não, ele vai ficar presinho aqui nessa baia que a gente construiu, tá? Não tem problema, já está com quatro meses Aguento ficar um tempinho sozinho Essa cavalgada vai ser muito legal porque a gente vai fazer uma volta muito bacana Vai ter refrigerante no trajeto Vai ter Lúdia montada na guerreira Vai ter pitão à pelha montada na zumbi que é a que está tomando, fala dele, bom ou não? Fala com a Lúdia E essa cavalgada que é uma charrete nova e você topa, não vai? Vai, a charrete está do meu quer dar uma volta Nós vamos montar na charrete durante essa cavalgada, beleza? Vai ter a égua linda da Lúdia que também está aqui Eu vou ir montado com a Tainá pela primeira vez Essa é a primeira cavalgada mais longa que a gente vai fazer com a Tainá Já está tudo selado, já está tudo pronto Só que é isso que a gente começou esse vídeo maravilhoso Você da sua casa de arrebenta o botão de se inscrever Deixa o link no sininho, é rápido no comentário E o sal fica pelo aí E por que que a Tainá não vai? Vamos ver como é que a valarina vai reagir depois de tanto tempo Ela está precisando fazer um serviço, né? Está gorda demais Aí galera, a resina charrete todo novo Freiozinho Estamos usando duas mantas para proteger aqui Ela tem uma questão de pisadura antiga Até então não deu problema nenhum E está ficando bonita, poxa Ó velho, ficou bonitinho, tá? Ficou Ficou bonitinho, a imagem aqui está mais ainda Apresenta um, né? Apresenta um, velho Aqui, nós podia pelo menos Nós estamos vacarados também, né? Passamos um paninho na charrete, olha Vamos saindo para a primeira cavalgada com a nossa charrete A balarina está trajada Estou na Ega Tainá Primeira cavalgada delas mais longa com a turma toda Deus abençoe, vai dar tudo certo, vai ser top Charretinha já está com sons, opor, cheio das paradas E se embora Abê, falhou, Abê Falhou, hein? O Guaraná, Abê, cadê? O Guaraná está meu, Abê Não acertai nada, está pisando ou não? Olha Olha Vamos ver, Abê Vamos ver, Abê Vamos ver, Abê Entra vazina, Abê Entra vazina Craca, Abê Craca Ih Segura Nossa Senhora, Abê Falta, Abê Falta, Abê Falta, Abê Falta, Abê Aé, Guaraná Nossa Senhora Alu, como é que está a montarinha na pompa aí? Opa Bom, bom, bom não dá não, mas está bom Gostoso Você quer andar nessa retinha aqui na sua Ega? Quer ir para trocar? Pode vir Chega aí Para aí, sobe você Vem aqui Escureceu, nós continuamos no toque A turma está toda aí, ó Já fomos variando Ih, um mudou para um cavalo Outro mudou para o outro Você gostou de montar na Guerreira? Demais Esse abridão aqui melhorou Ela melhorou? Demais, Abê Apanhei ele Balarina velha está indo bem, né, Abê? Está Sentiu foi nada, né, Abê? Ela nem soa direito, então filmou assim, Abê Pois é, velho Só aqui, assim Eu tinha que filmar Dando a más picada na charrete É, tá, Abê Porque ela é um tiro É, na charrete que ela pode dar a más picada Eu vou gravar, eu vou gravar Não estou entendendo como é ela, não, Abê Errado Agora eu vou na charrete Ó, Abê Tinha que me mandou na charrete, senhor Você não... Depois... Depois você não deixou na charrete Um bocadinho, não? Eu também, tia Não, sério mesmo Você montou na zumbi hoje Você viu como é que ela está apostando? Não, você está mandando bem Mas depois você vê nele Um bocadinho? Ó, velho O problema é que a zumbi não aguenta eu, senhor Eu sou pesado Não, velho Uns cinco minutinhos só, ué Você está louco, velho Não, não sei Eu vou deixar a Luth votar Ô, Luth Você acha que eu devo deixar a Abê Na charrete? Não, deve deixar eu Só também para o filho deixar a Luth Uuuh Ai Por que você não pediu para carregar a charrete Na traseira da camionete? Pediu eu Porque ela estava fazendo outra coisa Estava me dando a gravar, ué Não está Você nem estava gravando Toma aqui um patrocínio Das maiores egos do Brasil E quem vem Ela é a melhor É a rega pompa É a melhor que está tendo aí Porque ela é pura marcha Ela é pura marcha Vamos dar um salve para o Nerimar Salve, Nerimar Estou junto Que a rega pompa É pura marcha O Dança é amigo nosso Você já apareceu nos vídeos várias vezes? Você vai montar na rega pompa aqui agora Depois você vai montar na rega tainá Que aí você vai ver Falar a diferença de um para o outro De linda, essas coisas A pampa é muito boa Mas a pampa Ela é pura marcha Pura marcha Pura marcha Ela é pura marcha E agora vai Botou É só marcha, Lihão Eu nunca vi uma rega picar tanto assim Na charrete Que loucura Ela pica mais na charrete Que é muito cavalo na cela Olha Pica a vaca Que não consegue fazer isso aí na cela Ai, baralhina, velha Para quem não sabe Quem me deu balarinho foi o pai de Tessizinho É, e eu dei a charrete aí Olha que loucura Qual dos fanclubs que está tendo aí hoje Do canal Você mais engraçado aí dos conteúdos Engraçado, esse negócio É, tem vários Tem o Pepezinho que é bom O Pepezinho é bom O Pepezinho é top Tem o Tropa do Pepe Tem o Memes Pepe Abeia Top Tem alguém que é engraçado demais Zou o Abe o dia inteiro Aquele Qual? Abe, Abe Calvo Júnior O dia inteiro o cara zou O Salvo hoje fica para vocês foram aí Nós vai aqui, ó Refrigerante rolando Balarina Puxando Ô, velho Se der certo aqui Ela realmente Eu não emprenhar ela nem nada Vai ser uma baita Opa Nego Olha a turma Estou tudo para trás Estou escuro já A Maquia está no toque A Chica está no toque O que que aconteceu ontem? Ficou escuro Não consegui continuar gravando o resto da cavalgada para vocês Mas Aí eu liguei para a turma e falei assim Vamos fazer outro? Vamos, mas animar Então não montou nos cavalos aqui Balarina já está aqui de novo Está vendo a turma aí toda atrás Junto Kiara Lúdio, Abelho lá atrás Está até E o que que rola? A gente vai lá no Luiz Fernando Dar uma olhadinha no embaixador Porque Eu estou com saudade dele E porque Está chegando a hora da próxima pista dele Que vai ser Na Lá em Raul Soares Minas Gerais dia 9 Quem quiser entrombar A gente vai estar lá dia 6 Não, dia 7, 8, 9 Sexta, sábado, domingo A gente vai estar lá em Raul Soares 6 e 7 É o Lindo do Compete Dia 9, o Embaixador Compete Beleza? Então bora no toque aqui Nós vamos lá nele Dar um pulo lá na casa do Luiz Fernando E eu estou meio bem atrás E a maqueta no toque também Vem, Zé Vem, Zé Vem perto, Zé Vem, Zé Vou botar assim no charrete Para que eu vou botar ele no charrete Vem cá, Zé Vem cá, Zé Vem cá Vem cá, Zé Vem cá Vem cá Vem cá, véi Vem aqui, ó Tem que se pular atrás Se quiser Vem cá, Zé Vem cá Sabe aqui Vai 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 Pode chamar? Pode ir embora Vamos simbora Já quero ver se você já viu o Ego machar na charrete, né? Ó Ficado ainda, hein? Ai, ai Nós estamos aproveitando e ensinando a esposa da Suzinha dar cavalo Firmar a boca dela abaixa Velho vem, Zé Devagarzinho dá certo Quer passar para cá? Não Malarina velha Olha o abelha Chegando na casa do Luiz Fernando É, ó, abelha Você está um baita que não mata a Ego já, hein, véi Por quê? Montando a Ego sete vezes na semana Hã? Não dá serviço O que você arrumou na Goiola, véi? Vai embora Vem Chegou a corpita Chubalarina O senhor não está ficando capim? É, vai virar Está mesmo Capim da tarde Debra Oi Ô, Debra Oi Vem aqui, se você não está conseguindo andar Não Hoje é meu dia de panco, quer ser Figueiredo Então está certo Bora ver Debra conhece o embaixador não, né? Você conhece o embaixador, Debra? Eu conheço Adoro ver ele Não, de perto Você conhece de pé? Você já veio aqui? De pé aqui já, uma vez Ah, tá Uma vez de carro De cavalo, primeira vez É, outra história, né? Ó, véi, balarina Puxa o charrete demais, véi Oi, Ego, viu? Agora está perdida, né? Porque vai ser Dia sim, dia não Andando charrete Não deixa, não deixa Essa Ego Não rompei para baixo, não, véi Imagina Nossa senhora, ó Olha o piloto charrete, ó Mas nem eu não, véi Puxa para cá Já puxei Aí Bota para subir de rei, afastando Estou ali em cima Tanto vai Deixa eu descer No carro de rabo A Bêta é um cara mais rouco, né? Além de calvo É rouco É o do mais calvo do Brasil Hoje que está tendo aí Ó, quem está rinchando lá? Quem está rinchando lá embaixo? Já ficou doido lá na baia dele O que é a sua avó, Zé? Aí, lá Vai, bachazão Ô, rapaz Sem vergonha Lá dentro da baia, lá embaixo O problema seu, Zé, é esse Vou ter que parar atrás E vocês aqui na casa dos outros Não, oi Vocês chegou roubando, Tré? Vocês chegou roubando Não, tchau Pera aí Vocês chegou roubando Não, bachazão Vocês chegou roubando Xerica, velho A doutora roubando Xerica No quintal dos outros, ó Ai, eu não consigo alcançar, amor A TCRM e roubo do Xerica É que eu estou com fome Pera aí, calma Aí, ó Essa daí está bonita, ó Pega a dúzia ali debaixo Você está de dieta, né? Eu estou Pega a dúzia Eu posso comer fruta Ah, bachazão Maravilhoso Ah, dá um pão para eu, ué O que é isso, Pepeu? Ué Deixa eu me tirar Que a carne no chão Olha, não melhor Olha, e eu não vou ganhar, não? Não Vou pegar aqui para a loja Ai, Pepeu, você pode escolher Essa é a dedada Não, mas essa aqui, não A que eu tinha pegado Era top Você está pegando errado, Zé, Zinho Você está pegando errado Por quê? Dá o mesmo pé, ué Que isso, vocês não têm vergonha Olha aqui Olha aí Eu vou ter vergonha de chegar lá embaixo assim Não, eu vou dar pulzando aqui, ó Segura aí No pomada, cara dos outros Os caras roubam o Xerica Olha ele pulando Olha ele pulando É, semana que vem Eu tenho que começar uma dieta, hein, véi É a primeira vez Eu tenho que pegar o Xerica Olha aí, bacana Vê se você já viu isso, doutor O que é isso? Cavava lá e trata dos outros sozinhos É, gente Tecnologia Tecnologia Que isso é, ó Não, vai e para A pedra ficou pura Abelha, ó Olha aqui, a abelha, ó Não pode deixar você mexendo Olha É, porra, sai, irmão Está fugindo o Luiz, sujeitado, não é? Ah, essa charrete Tem que mudar Porque essa charrete vai jogar lá na frente Por quê? Porque o treino está segurando Soltou lá Vai ter que mudar Vai ter que apertar Senão vai, não vai, não vai cair Foi a farra da mexerica, né? Tem que ver aqui Nós, depois nós vai tudo para frente Você viu como é que fez A mexeriquinha está boa, véi Uhum Ele gosta A mexerica É que eu gosto Não gosta, não Eu gosto Então chupa, hein Ó, velho Não vai ter que descer aqui Não, pede Deixa eu tocar Você roubou o charrete dos outros Você está fazendo o cariapé Não, velho Você é meio sacana, véi A Bento gostou A Bento gostou de roubar os três Você roubou o seu cavalo Agora roubou o meu charrete Ó, ó Segura, segura Você sabe que vai ter volta Estrindo o roubo do cavalo Para a culpa de baixo, né? Não, não sou Eu estou esperando só você esquecer disso Para não poder brincar Puxa ela Ah, essa dá Tem que ser para a frente lá Para você vai puxar Senão vai puxar, não Aí, Luiz E aí, está comendo bem o feno? Sim Está demais, hein Tem charretinha de manhã Oi, bonito Tem com as manhã, né? E aí, está deixando o capim de lá Estou comendo como o capim também, né? Ah, mas ele está comendo de tudo Você gosta de um pouco só E já comendo Babi Eu sou um cara que prometi Que ia trazer as faixas Para não tirar as fotos com o cavalo Eu não trouxe as faixas Eu me achei que você não Você é um cara mais lento, né? Não, mas é porque Sai correndo Cavalgado Não Você é um cara mais lento Você é um cara esquecido Não Ele rouba uma criatura bata E aí, está bonito, viu? Está bonito, Guilherme? Fala aí Está Vem bonito aí ou não? Está até brilhando Abelha pai O irmão não é? Olha, o suplemento dele hoje não comeu, não O que é isso? Ele comeu Ele come? Ele come, mano Luiz Fernando, que bom? Come Chega aí, só tem uma casca Não, ele... Segura o ovo Se for ruim, eu falo também O que é que você falou? A garupa dele está dando o que? A garupa dele está dando o que? Duas papadas de cubanha Você não entende isso, não Ele vai engrossar mais ainda agora, Chico Nós aumentamos a ração Você vê que o rabo está sumindo É, o rabo dele sempre foi Não, mas ele está sumindo na banha Você entendeu? Estou estendendo Olha o ovo, Indelabe Cadê o ovo? Ah, tem mais ovo Né, com ovo? Está zoando, Abel? Tira isso Não, não Vai, sei lá, o barucão para sair com nós Também, na corrogada Olha o barucão aí Olha para você ver como o cavalo dele é grosso O que? Abre Porque a gente atrapalha o cavalo Aconteceu que você não montou no embaixador até hoje, né, Jack? Não, porque Você não, você é difícil Você é um sonho importante Eu já montei Olha o barucão aí 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 Olha o barucão, né? Olha o barucão, né? Bonitão, né? Grosso, né? E macha, irmão? Machador, né? Nossa senhora Olha lá Barucão, velho Lud, velho Você Mandou descer da charrete Para montar na ego E você não está conseguindo tocar a ego Morra acima, velho Não está conseguindo Eu estou pesado Olha o tamanho do menino Não, mas eu tiro ela para você aí Não, está bom Vamos fazer força Olha lá no rabo Carvalho de Luís Ele quer puxar para você Resolve Toca o barco Toca o barco Não consegue Faz de novo Caramba O que é isso, Abelha? Abelha, deu um rio Deu um rio Minha ego pula com as quatro patas Chama de novo Vai cair, Zé Hein? Oi Está doido, Abelha Estou de cara Toda vez que você prender ela e apertar ela pula assim Mentira, faz de novo Nossa senhora, ela pula mesmo, velho Vem cá, você vê Boa, doido Eu vou, velho Vem cá, você vê pula É doido, velho Boa, é mega termaria aqui Irmã de bailarina Agora quer ir Tá mesmo Pega temperamental, velho Boa Quem marcha na charrete é ela E na subida, hein? E na subida É, é, oi Ó Oi Distribuindo, macho O que é isso, Abelha? O que é isso, Abelha? O que é que está acontecendo aí, Abelha? O que é que você vai fazer com ela? Deixa achar o dela Nossa senhora Abelha do céu Você vai cair, Abelha É, o caçom pular com a abelha A abelha está corrigindo ela mesmo Abelha, abelha Cuidado, hein, Zé Você acha? Desce aqui com ela Deixa eu ver Vai, carazinho O momento dela é isso Ela quer correr Ela quer me carregar aí, ó Não vai, não Parada, tá parando direitinho, tá? Mas não quer ficar parada Fica louca, tá, Abelha? Fica de zoa, velho Mas tem que parar, ó Tem dessa não, né? Chegamos da cova algada E tem que aproveitar que você sabe Que é das últimas cova algadas Que você vai fazer nessa água aqui, né? Infelizmente, vai ter que parar Daqui um mês vai ter que parar Pra parir Isso aqui não dá mais, não Tá pré, inclusive, ó Tá pré dentro do pai do embaixador Galera, esse daqui É o Hércules da Enseada Pai do embaixador Pampo de preto, musgoto, macho picado Isso é top, hein? E vem aí, se Deus quiser Um irmãozinho do embaixador Pra trazer várias faixas pra gente Elas aí Agora eu quero entender um negócio O que que tá acontecendo Que você não tá frequentando Cavalgada nenhuma Não é não, seu Eu tô focado em outras coisas Cabelinho bonito, você cortou aí? Eu cortei Tô focado em outras coisas, isso Não Não Ô, Abelha Ô, Abelha Me falou Encontrou com você Esse dia Perguntou Por que que você não foi na cavalgada? Sua mulher gritou de longe Falando assim Eu que não deixei Tem a liga pro final É? A liga pro final Tuti, tuti Agora nós estamos montados Pra fazer cavalgada Você tá vendo, né? Tem charrete Égua pra todo lado Tem... E o tanto de arreio que tem aqui? Tanto de arreio Tem que pôr de arreio ali Um sete arreio, né? Só que nós estamos com o problema Sério, você sabe, né? Guerreiro, nós vamos ter que parar de montar daqui um mês E Tainá, nós vamos ter que parar de montar daqui um mês Tainá arrancou uma ferradura? Arrancou Dá mão? Dá mão Eu vi trazendo a placa no cabelo Durante a cavalgada, ela arrancou O que você achou da charretinha? Bonita demais Não, o arreio é Boa, leve E o arreamento? O arreamento Ele não é dos top, não Não, o arreio dá pra andar É uma vez por mês, duas vezes É demais, é bom demais Mas não é aquele arreio que... E no campeonato de Olinda Você vai ou não vai? Pra não ir lá buscar essas faixas aqui É não ter que ir É? Não é bom Mas a mulher vai deixar? A mulher não me ascriva, não Não é mulher não, rapaz O que não é, Tute? Não é não, Tute? Todo mundo vem comentando isso aí Não é não, eu fiquei num negócio, né? Eu acabei de roçar o pomeirinho lá E a gente cansa também, ó Aham, sei Aí o domingo eu tiro mais pra ficar mais quieto, né? Não, o domingo eu tiro mesmo Então na próxima, cavalgada, você vai? Vamos combinar aqui Vou Você até gaguejou Mas vem que não tem cavalo, Tute Arruma pra você, ué Guerreira, você anima na guerreira? Anima Então por que não tem? Eu vou ter que colocar uma serradurinha dele Que bonito Só pede a galera pra se inscrever no canal E na próxima, cavalgada, você vai estar junto, Catuna Se inscreve no canal E na próxima, cavalgada, eu estou junto, Catuna, mãe E o sininho? Deixe o comentário no sininho Arrasta pros likes Fechamento E na próxima, cavalgada, você vai estar junto, Catuna e 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 você vai estar junto, Obrigado.